Estamos tratando de analisar o processo de ascensão da China e sua reação em múltiplas dimensões, tanto do ponto de vista das percepções acadêmicas quanto dos processos políticos em curso. Para tanto, nós estamos juntando os materiais acadêmicos, os mais diversos, a leitura que emerge dos meios de comunicação mais influentes, aqueles meios de comunicação que os formadores de opinião, que os líderes utilizam, leem, havíamos comentado isso na apresentação deste curso, bem como os dados originais das fontes internacionais que eu estou compilando e trazendo aqui e outros estudos. Vamos seguir, inspirados nesse momento, com essa pergunta, com essa reflexão da revista The Economist, lá em maio de 2019, lembrando que no passado a tentativa de conter a ascensão da China não deu certo, mesmo na relação de parceria, entre aspas, entre duas potências compartilhando da mesma ideologia, mas quando os soviéticos se assustaram com o processo de avanço chinês para aquisição de tecnologias nucleares e tentaram conter isso, os chineses ignoraram a pressão e seguiram adiante. Isso é um elemento que a The Economist traz para mostrar o caráter resolutivo da decisão chinesa de deixar o século de humilhação para trás e ascender. Vamos levar isso em conta e olhar novamente para os números, para as análises, vamos trazer fontes diferentes para que vocês tenham essa perspectiva a mais diversificada possível. Estes são os números, portanto, observando os dados da base do FMI, tanto em valores correntes quanto em paridade e poder de compra, a ascensão chinês é clara, já tínhamos visto isso, trouxemos agora o dado, tanto dos Estados Unidos quanto da China, quanto de outros poderes que vão ficando para trás e tentam reagir de alguma forma também. A Europa está num dilema, os vizinhos da China também estão tentando se reposicionar com circunstâncias complexas, porque tem vínculos comerciais fortes com a China e vínculos políticos e militares com os Estados Unidos, há bases militares dos Estados Unidos no Japão, a sua autonomia é relativamente menor. Ainda assim, por mais que a renda per capita chinesa tenha crescido significativamente em comparação com a dos Estados Unidos, ela ainda não é páreo, tanto em valores de mercado quanto em paridade e poder de compra, para aquilo que se observa nas nações mais bem posicionadas, nas grandes nações industriais e exportadoras, Alemanha e Japão, aqui são exemplos. Mas a China segue em busca dessa ideia, o sonho chinês de uma sociedade moderadamente próspera, de renda média, dinâmica, mas com a reimposição do status quo de um país, ou mais do que isso, de uma civilização milenar que almeja uma posição do tamanho da sua história, do tamanho da sua população. Vamos observar agora uma das vertentes desse processo, o enorme esforço de avanço em termos de gastos em ciência e tecnologia. Na média 2016-2018, que são os dados mais recentes que o Banco Mundial nos oferece, nós observamos que a China já é o segundo país que possui o maior volume de investimentos no mundo. Os Estados Unidos seguem como líder, seus investimentos em P&D cresceram, se nós olharmos o começo dos anos 2000 e hoje, mas cresceram do ponto de vista acumulativo, diga-se de passagem. Porém, o crescimento chinês foi mais intenso, então há um avanço relativo da China na participação percentual do total global. Enquanto os Estados Unidos perderam 4 pontos percentuais, a China ganhou 10 pontos percentuais no total de investimentos do mundo. A Coreia é um outro país que está se esforçando. E notem que se nós estivéssemos lá no começo dos anos 2000, o investimento chinês era um pouco maior do que o brasileiro, mas não muito maior, equivalia ao do Canadá. E vejamos hoje, quase que uma década e meia depois, o avanço enorme, o Brasil avançou um pouco na margem, agora com a crise econômica de 2014 para cá, os cortes sucessivos de orçamentos nas mais diversas áreas nós vamos estar recuando, mas o importante é observar que nós ficamos relativamente para trás, como o resto do mundo ficou relativamente para trás. Alemanha e França são atores importantes, mas hoje se só pegarmos as duas maiores nações continentais e somarmos os investimentos em P&D, eles estão basicamente no mesmo nível do investimento chinês, ou muito próximo do investimento chinês. A China avança em uma velocidade maior, e isso vai causando preocupação crescente, e reações como nós vamos ver na sequência, particularmente em termos de política industrial. Aqui o olhar, a base de dados do Banco Mundial sobre o investimento em pesquisa e desenvolvimento, em dólares, em valores constantes, aqui nós estamos fazendo a participação no total global, mostra essa queda relativa proporcional do total, o total cresce, mas o total cresce mais para alguns atores e não outros atores. E portanto, os Estados Unidos vão perdendo participação relativa, Japão perde participação relativa, os principais países europeus também, e a China amplia o seu esforço inovativo, porque os vetores de domínio do futuro passam pelo conhecimento, a China sabe disso, e está firme avançando nessa direção. Aqui é o investimento de cada país, como proporção do investimento dos Estados Unidos, na média do período, basicamente na média do que nós assistimos nas últimas duas décadas, nós notamos aqueles países que estão avançando mais com respeito à fronteira, com respeito ao país mais dinâmico, aquele que tem o maior volume de recursos, no caso, os Estados Unidos, os que avançam e os que recuam. Trago também aqui adicionalmente, isso aqui é uma matéria recente da The Economist, uma matéria de agosto de 2020, no sentido de observar que todo o esforço de recentralização decisória no período Xi, diferentemente de outros momentos de maior descentralização, de maior aproximação das forças de mercado, e que muitos vão caracterizar como a constituição de um capitalismo de Estado muito ativo, mesmo que os chineses ainda usem formalmente a ideia de a construção de uma economia socialista de mercado com características chinesas, outros olhares do Ocidente observam o capitalismo de Estado, essa relação forte entre entre as decisões estatais, os recursos estatais e as decisões privadas. Algo que também nós vamos assistir no mundo ocidental cada vez mais, as grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa, totalmente alinhadas aos interesses estratégicos, inclusive os interesses estratégicos de contenção da China, estamos assistindo isso cotidianamente, por exemplo, as empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, como nós vamos ver, não neste bloco de aula, mas na sequência. Então, qual é a ideia da The Economist? Não há que se subestimar essa capacidade de aglutinar recursos de liderança e de avanço coletivo que a China tem demonstrado, mesmo que o ritmo de crescimento tenha caído. Em um conjunto de artigos que saiu na prestigiosa revista Nature, esse é de 2019, que trata, por exemplo, dos investimentos do Belt and Road Initiative, a nova rota das sedas, mas pegando um recorte, talvez menos explorado na literatura e que merece a nossa reflexão. A China vai aprofundando por meio desses investimentos os contatos que são econômicos, por meio dos investimentos em infraestrutura e a maior aproximação de comércio, e a maior aproximação financeira, mas também os jovens nesses países têm hoje, no sistema universitário chinês, a oportunidade de realizar pesquisas, a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos. E seus vínculos estão ficando maiores com o mundo chinês. Quer dizer, uma das características da liderança tecnológica, da liderança econômica, do soft power dos países europeus e, mais recentemente, na segunda metade do século II dos Estados Unidos, foi isso da constituição de sociedades abertas, atraindo jovens de outros países, que vão mantendo conexões com as universidades nas quais eles fizeram seus cursos de doutorado, principalmente, estabelecendo redes de pesquisa. O que as matérias, os artigos da Nature tratam de mostrar é que a própria produção da ciência está se alterando com essa maior centralidade chinesa neste momento. E isso é um vetor de constituição do futuro. Os nacionalismos estão fechando os países no mundo ocidental, em alguma medida na Europa e no próprio Estados Unidos, cresce aquele olhar negativo contra quem vem de fora, ao passo que a China está procurando fazer um movimento contrário. Se a tendência ocidental vai ser de fechamento e se a tendência oriental vai ser de abertura, nós não sabemos. Será que a China vai se tornar uma cidade multicultural? Nós também não sabemos. Mas vale a pena para vocês terem no radar esta perspectiva e esta matéria é muito incisiva neste aspecto. Fazemos o mapa, portanto, dos investimentos principais da Belton Broglie Initiative, como nós tratamos e vamos seguir tratando. Os financiamentos são chineses, as empresas são chinesas, às vezes em parceria com atores locais, mas essa rede de investimentos vai também criando uma rede de influências e não é só no continente euroasiático. Os braços vão para a África, os braços vão para a América Latina e isso cria um soft power cada vez mais visível. O esforço chinês de modernização se expressa em múltiplas dimensões. Da crise para cá, da crise financeira global, o mundo ocidental ficou paralisado e a China avançou, por exemplo, na área de transportes, os trens de alta velocidade, com perdão da redundância, a velocidade da construção dos novos projetos é exponencial e deixa o resto do mundo para trás, com tecnologia chinesa, com empresas chinesas. E isso nos lembra The Economist, voltando para a matéria do Xi, é planejado. Há o planejamento, há o horizonte, há a mobilização de recursos. Então a China está usando aquilo que os países ocidentais usaram no passado, o planejamento, as políticas industriais. Dos anos 80 para cá, a visão dicotômica, talvez falsa, de que o Estado é ruim, o mercado é bom, foi afastando um pouco alguns países do caminho do planejamento e da parceria entre Estado e setor privado. A China retomou isso com grande força e tem sido bem sucedida. Aí estão as fronteiras tecnológicas que estão sendo em cada plano industrial definidas e o país vai avançando nesta linha, mobilizando os seus recursos. É por isso que na ótica chinesa trata-se de uma ascensão, de uma retomada, que não precisa ser conflitiva, que não precisa ter guerra. É claro que as reações recentes envolvem conflito em múltiplas dimensões e a China vai se sentindo pressionada, vai sentindo que está sendo contida e reage, e o mundo reage. O olhar chinês geopolítico é distinto do olhar ocidental, assim como o seu olhar histórico. Nós vamos explorar isso em vários momentos, mas é importante perceber com esse exemplo simples que é o mapa do mundo na perspectiva asiática, que não necessariamente a cultura ocidental, o mundo ocidental é o centro do universo. Há outros olhares e na medida em que civilizações milenares como a China e a Índia vão se reposicionando na ordem global, querem legitimamente que as suas visões possam ter espaço no rolo das visões da humanidade. Se esse processo vai ser de novo um processo de incorporação pacífica ou de incorporação conflito, depende de como os atores vão reagir a isso. E a China está buscando a sua autonomia tecnológica em vários aspectos construindo os seus grandes grupos que concorrem em condições às vezes até vantajosas ou se aproximando dos países e das empresas do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, que por sua vez está gerando uma reação destes países e dessas empresas para manter posições, o que pode talvez gerar, o que é muito difícil, mas pode gerar, esse processo de descolamento. Será que nós vamos ter matrizes tecnológicas diferentes, linguagens tecnológicas diferentes para o mundo ocidental, para o mundo oriental, quem vai liderar, quem não vai liderar, isso é algo que está se colocando cada vez mais numa das dimensões dessa disputa, que é a disputa pelas tecnologias de fronteira. A partir desse entorno mais amplo, eu trago para vocês um estudo recente da McKinsey, do McKinsey Global Institute, que é uma instituição privada de consultoria, esse estudo é de 2019, é um estudo amplo, olhando como é que a China está no mundo e como é que o mundo está na China e comparando com os Estados Unidos. Eu recomendo fortemente, é um trabalho interessantíssimo, tem aqui o registro do debate que houve no Peterson Institute com os resultados, com os outros especialistas em China, para quem quiser olhar. O estudo é de um ano atrás, mas ele ainda tem muitas informações que merecem a nossa atenção e é difícil nós encontrarmos outro estudo tão abrangente, atualizado constantemente. Então vamos ver algumas das dimensões e a perspectiva da McKinsey sobre isso, que é o que eu estou trazendo. De novo, sempre com essa ideia de que vocês possam ter fontes diferentes e olhares diferentes. Primeira questão, uma questão que a McKinsey destaca é que a China cresce em termos, pega a lista das maiores empresas da Fortune, a China hoje tem quase o mesmo número de empresas dos Estados Unidos, mas essas empresas faturam basicamente no mercado doméstico e não nos mercados globais. Isso pode ser visto como um problema ou não, a McKinsey vê como um problema. eu não vejo necessariamente como um problema, porque o mercado que está mais crescendo é o chinês. Então, isso me diz, a minha leitura desse resultado, é que as empresas chinesas estão crescendo com base na musculatura do crescimento do seu mercado interno e agora tem fôlego tamanho para crescer fora. Isso acontece com o sistema financeiro, os bancos chineses são grandes, mas ainda são um pouco internacionalizados. Os mercados de capitais chineses crescem, mas, de novo, ainda não estão crescendo com maior ímpeto para fora. Isso implica um espaço de expansão relativamente maior, o que pode vir a ser contido. E isso também significa que se a China quiser seguir o seu processo de intencionalização, vai ter que se abrir mais para o mundo, vai ter que deixar com que o setor financeiro possa ser mais aberto para investidores de fora. Isso sempre gera tensões, porque isso dificulta o controle, em termos de políticas públicas, o controle que o Estado chinês quer ter sobre esses processos. Então, a integração na dimensão financeira é mais difícil do que nas outras dimensões. E esse é um desafio que a China vai ter, inclusive, para a internacionalização da sua moeda, como nós discutimos anteriormente. Esse desafio também se expressa no fluxo de pessoas, uma sociedade historicamente mais fechada. Então, há um crescimento do turismo para fora, um certo crescimento do turismo para dentro, e fluxos migratórios também. Então, o desenho e a pergunta que se faz é se a China vai ser um grande país receptor de pessoas, que já é um país com uma grande população, e em que impactos isso vai ter sobre a sua sociedade. Como nós vimos, e aqui, usando as mesmas bases de dados, lá, da OCDE, do Banco Mundial, a McKinsey constata que a China está investindo muito e ultrapassando os demais países e se aproximando, tentando se aproximar dos Estados Unidos, naquilo que é o mais importante, que é a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. A questão é saber em que medida a China vai conseguir ter essa autonomia, porque ela ainda depende de importações. E boa parte dessa tecnologia, insumos tecnológicos, vem dos Estados Unidos, ou dos países ocidentais, ou dos países sobre influência dos Estados Unidos. É por isso que, no período recente, nós vemos o uso dos instrumentos de política, política comercial, de política econômica dos Estados Unidos, para conter a venda de insumos tecnológicos para a China. O fluxo de informações da China com o resto do mundo cresce, mas está muito abaixo dos países ocidentais. Isso quer dizer que tem alguma limitação ainda nesse processo de abertura por meio do mundo digital. A China é um maior poluidor do mundo, mas é o país que mais investe metade dos gastos com novas tecnologias renováveis, que é um vetor fundamental para o futuro, vem da China. E isso implica que as suas empresas hoje são empresas líderes em termos de eficiência e de custos. O soft power chinês também, vale a pena olhar, que vem crescendo fortemente. Alguns outros países estão investindo mais, como a Coreia do Sul, mas a China vem num esforço de mostrar a sua cultura para fora, particularmente para o mundo ocidental. Em setores líderes que estão priorizados na política industrial chinesa, a China tem uma grande liderança no seu mercado doméstico, busca avançar nos mercados externos, mas ainda depende de fornecedores em muitos segmentos. Então, isso é um desafio que os policy makers na China estão se colocando. O fato é que a China está avançando rapidamente e cada vez mais com uma velocidade maior do que outros países que buscaram avançar tecnologicamente. mas tem limites. Tem limites, o seu mercado consumidor cresce, em alguns segmentos cresce fortemente, isso implica a necessidade de fornecimento externo, em outros, menos, mas é um país que vai criando uma classe média, uma classe média que quer consumir, mas que é a base da expansão das próprias empresas chinesas. A China ainda está longe de outros países em termos de constituir proporcionalmente à sua população uma classe média e alta maior, mas a perspectiva é que isso venha a se transformar rapidamente, o que vai permitir esse redirecionamento do patrão de crescimento chinês para serviços e para consumo domesticamente. E isso vai mudar os padrões de gasto dos chineses que vai se tornar esse padrão mais parecido com o mundo ocidental ou com os países de alta renda. Mais uma vez, isso cria um enorme potencial de crescimento do consumo na China ao reproduzir os padrões ocidentais. Portanto, a China é uma civilização em ascensão que reemerge com base numa visão cultural e numa civilização milenar. É como se fosse um novo sol que emerge e que acaba reorganizando, mudando estruturalmente as órbitas pré-existentes dos planetas, cria reações. O mundo entrou muito fortemente na China antes da China ter musculatura para ir para o mundo. Na medida que ela vai tendo e particularmente da crise financeira global para cá, as reações se multiplicam como nós vamos ver.